Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero uma porção dobrada Do teu Espírito sobre mim Quero uma porção dobrada Do teu Espírito sobre mim Meu desejo é te ver cada dia Sempre orando e louvando ao meu Deus Perdoando aqueles que me ofendem Deve dar aqui os dias meus Ajudando os necessitados Jesus Cristo esta ordem nos deu Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero uma porção dobrada Do teu Espírito sobre mim Quero uma porção dobrada Do teu Espírito sobre mim Pra viver nesses dias finais Do teu Espírito vamos encher Procurando ser mais fiel A palavra sempre obedecer Esperando a qualquer momento Jesus Cristo nos apareceu Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero uma porção dobrada Do teu espírito sobre mim Quero uma porção dobrada Do teu espírito sobre mim Quero uma porção dobrada